Vamo dar uma dose de brega funk na veia deles É o Ney, nem melhor nem pior, o diferencial Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá vai, vou corra pelo chute Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é sentar em mim, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, sentar em mim, me, me Tira só a roupa, ó Vai matar um VIT pra mim Canal brega da zero, tudo que lança é VIT Vai matar um VIT pra mim E elas não é do John Jones, não dá TG Ela faz o meu estilo, ele é muita apelação Eu peço por favor, a calma não mudou Tô muito curioso, bate logo, desespero Tá, vai, vou conversar pelo short Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, andar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquecer, andar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Vai te aquecer, andar em mim Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim E ela é uma do John Jones Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim E aí A CIDADE NO BRASIL